Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo de agora é o seguinte Quase não dá para ver o copo, né? O desafio de hoje é o seguinte, deixa eu pegar um copo aqui para mostrar para vocês O que vocês vão ter que fazer? Está todo mundo curioso, né? Quem ganhar pode escolher um prêmio que sobrou do vídeo passado Se você não assistiu, primeiro assisti esse e depois vai lá e assistiu Verdade, quem conseguir tem o direito de pegar um prêmio Você vai apanhar o copo assim na beirada da mesa E vai bater no fundo dele assim, ele tem que cair em pé Não consegui Tem que cair assim, gente Tem que cair de boca para baixo Vamos começar pelo Vinicius, depois a Camila, depois a Gê, depois o Renan Gabriel Um por um, põe os copos na mesa, põe os copos na mesa, Renan Ninguém pega no copo, agora a vez do Vinicius Deixa eu tirar esse aqui, tira aqui produção Vai lá, vez do Vinicius, vai Primeira tentativa, é uma tentativa só, hein? Tem que cair, opa, já foi Camila Quem conseguir fazer ele cair de boca para baixo De primeira? A Camila já escolhe um A Camila já vai escolher um prêmio, escolher um salgadinho Vai lá Tá certo, a vez da Gê, vai Gê Não, 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 Renan Gabriel Nossa, quase, Vinicius de novo, eu dei do Vinicius Vocês já entenderam a jogada, é assim, agora vamos lá Nossa, muito forte, Vinicius Camila, de novo Para, não acredito Vai Gê, vai Gê Uau Renan Gabriel agora Ufa, quase Vai Gê Gê, vai Gê Ah, é o Vinicius Ah, é o Vinicius Camila Vai, vai Opa Concentra Ah, quase Nossa Vai Vinicius Uau A Camila agora Quase Gê Gê Vai, né Gabriel Ótimo Vai Vinicius, peraí Vinicius Eu ia falar para você chegar um pouquinho mais para cá Mas tá bom, na próxima rodada você faz Vai Camila Quer ver? Camila ganhou outro prêmio Não Gente, já foi, Renan Gabriel Não Vinicius Nossa, Camila Nossa, quase A gente pegou chocolate Vai Renan Gabriel Renan Gabriel agora conseguiu Pegou chocolate também Vai Vinicius, sua vez Nossa, Camila Camila de novo Camila, pegou chocolate Eu não, já peguei Vai, gente Quase Agora veio do Renan Gabriel Vai, agora veio do Renan Gabriel Vai Renan Gabriel Mas só veio de novo já Vai Ah, já foi Eu não fui não, gente Ah, não fui Eu peguei a cola Vinicius Vinicius Eu ganhei a cola agora Vinicius ganhou nada Vai, Camila Renan Quem ganha mais prêmio Vai, Vinicius Vai, Vinicius Vai, Vinicius Vai, Vinicius Vai, Vinicius A Camila conseguiu de novo? Aham A tata chips Que caramba, mano? Foi da mãe Nossa Vai, Renan Gabriel Não, não consegui Não, Renan Vai, Vinicius É aqui em fim, Vinicius É a Camila agora Oi, quem ganha mais prêmio Vai, Renan agora Vai Uau Camila já foi Geno já foi Renan Tá sendo muito rápido Que legal Vamos ver quem ganha mais prêmio É o Vinicius É o Vinicius Vamos ver quem ganha mais prêmio Vai, Renan Uau, quase Vinicius Camila Então troca Então troca com o Vinicius Troca com o Vinicius É, vai, gente Depois é o Renan Depois é o Renan Vai, Renan Não, Vinicius Não, Renan Vinicius Não, Renan Vai, Renan Sua vez, Renan Você trocou com o Vinicius Aí, ó Agora é o Vinicius Agora é a Camila A Geise E agora o Renan É que mudou a ordem Renan tava lá Veio pra cá Vai, Renan, Gabriel Sua vez Tá acabando os prêmios Só tem mais prêmios Três, quatro Quatro, cinco Com mais de argotinha Vou pegar as quatro Vamos lá, vamos lá Vai, Renan Sua vez Vai, Renan Quase Vai, não É o Vinicius Vinicius Só quando eu tinha conseguido Vocês mudaram a ordem Como é que é? Agora é a Camila Agora é a Camila Não, agora é a Camila Ó, presta atenção no que eu falo Geise Renan Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Vinicius Tá acabando Ó, só tem mais dois Só tem o Orgut Eu quero pegar E só tem um chiclete Não, era a Camila É a Camila Vocês estão Não, Camila Agora a Geise Agora a Geise Não caiu? Vai, Geise Caiu Agora é o Renan Agora é o Renan Agora é o Vinicius Agora é a Camila Camila Acabou Acho que a Camila foi a que mais ganhou Ó, bota todo mundo aqui que eu vou contar um negócio pra vocês Galerinha, já deixa seu like, se inscreve no canal Acabou os prédios Eu vou revelar um negócio aqui pros coleguinhas Pera aí Galerinha, na hora do treino Conta aí, na hora do treino Quem era o mais ruim? Não, a Camila A Camila era o mais ruim E na hora do vídeo, a Camila Busca lá os prédios Busca lá os prédios O que você ganhou aí, Renan Só isso aí? Nossa, a Camila ganhou um monte Tá vendo aí? Eu acho que a Camila ganhou mais Eu acho que a Camila ganhou mais A Camila ganhou mais Ela ganhou mais Galerinha, quando mudou essa ordem Toda vez que eu achava que era eu Eu aceitava E quando ela não deu certo Eu errava Mas foi legal, não foi não? Foi muito legal Agora eu também quero doce Eu quero pelo menos um Quer pelo menos um, né? Eu mereço Ah, tá Do vídeo passado, né? Então, galerinha Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu Falou Dá tchau aí Todo mundo, junto? Tchau 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 Tchau